O Campo e Lavoura segue a aventura pelas belas paisagens rurais da zona sul do Rio Grande do Sul. O nosso destino hoje é um pedaço do paraíso bastante procurado como refúgio da cidade. Fica no município de Morro Redondo. Um recanto cercado por matas nativas e morros. Não é à toa que o antigo nono distrito se emancipou de Pelotas e foi batizado de Morro Redondo. Lugar de propriedades de 150 anos como esta e de refúgio de gente que quer descanso. Esta pousada recebe em média 100 visitantes por fim de semana. Zaida e Jôni deixaram as obrigações da empresa familiar na cidade e trouxeram a tranquilidade. Acordar com esta vista é um convite bem aceito pelo segundo ano durante as férias. Quando eu venho para cá eu esqueço, eu esqueço que eu tenho que levantar cedo, eu esquento das contas, dos compromissos. Aqui é muito bom, é tranquilo. É uma terapia completa. Todas as energias a gente recarrega do dia a dia. Cantado pelo lugar, o dono comprou a área há 23 anos para a família. O tempo foi passando, os filhos cresceram, foram embora, a gente ficou sozinho e acabou transformando em uma pousada. A diária da hospedagem custa entre 110 reais para 5 pessoas e 280 reais para 9 pessoas. Um pequeno pedaço do paraíso onde a água parece não se esgotar nunca. Percorrendo as trilhas entre as matas e as rochas, os visitantes se deparam com quedas d'água menores, como essa aqui, de pouco mais de 5 metros de altura. Uma aventura que realmente compensa. Foi o que atraiu esta família de Rio Grande. A praia foi trocada pelo banho tranquilo nas águas quase transparentes desse córrego. A paz de espírito, que é importante para a gente, nesse mundo que a gente vive, muito corrido, relaxante, bem relaxante mesmo. A cachoeira forma um grande lago de águas claras, muitas pedras e alguns desafios para o visitante. Estou na parte mais alta, onde é possível chegar percorrendo as trilhas. Admito que realmente é bem alto. A queda d'água tem 15 metros de altura. A paisagem impressiona. Mas dá um pouco de medo. Medo que logo se transforma em respeito. É a natureza nos brindando com uma das paisagens mais belas da região.